A essa altura, não sabemos se a Coreia do Norte tem mesmo uma bomba de hidrogênio. Não sabemos se ela é pequena o suficiente para caber num míssil, e se eles sabem direcionar seus mísseis para um ataque de precisão. Não sabemos se os mísseis podem ser interrompidos em pleno voo, mas sabemos com certeza de uma coisa. Uma guerra nuclear nunca tem vencedores. Me dá um minuto! Já vivemos sete décadas sob a ameaça de um conflito nuclear, mas nunca estivemos tão perto de um quanto agora. Por quê? Bem, porque em épocas passadas havia duas superpotências em tensão permanente, a União Soviética e os Estados Unidos. Ambos eram tão poderosos e com arsenais tão vastos que sabiam que ninguém poderia realmente vencer um conflito entre eles. Era a doutrina da destruição mútua assegurada. Agora, com esse rolo da Coreia do Norte, temos uma simetria enganadora e perigosa. É evidente que os Estados Unidos têm poder de fogo muito superior, e ainda há muitas incertezas sobre quanto estrago os norte-coreanos podem fazer. Isso cria a falsa ilusão de que essa é uma guerra nuclear que pode ter um vencedor claro no final. Não se iluda. Não existem vencedores numa guerra nuclear. Mesmo que a Coreia do Norte termine esmagada, um conflito com armas atômicas causará tamanha devastação, prejuízos econômicos na casa dos trilhões e perdas humanas na casa dos milhões, que será a vitória mais amarga já conquistada na história de todas as guerras. E o que é mais dramático, temos egomaníacos dos dois lados que podem não entender dessa maneira. Com isso, colocam o mundo inteiro em risco. O desfecho da atual crise no momento é imprevisível, mas a velha mensagem da Guerra Fria continua valendo. Não existe vencedor num conflito nuclear.